Meus caros amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu vou trazer uma novidade pra vocês Acabaram de lançar as novas skins Projeto lá no PBE E eu vou tentar trazer com todos os detalhes pra vocês São 5 skins novas, de 5 campeões novos Na verdade são 6, porque a Irelia tem uma skin Prestígio E todos eles, menos a Irelia, tem uma versão Chroma Uma não, acho que 8 versões Chroma de cada um Então eu vou tentar mostrar com detalhes aqui Animação, ataque básico, habilidades, dança, risada, recal, morte e tudo mais, beleza? Então já se inscreve no canal, já deixa um like Compartilha e mostra pros seus amigos E principalmente, deixa nos comentários qual skin você achou a mais da hora E qual você vai comprar, beleza? Tamo junto, bora pro vídeo Vamos lá então galera, começando com a Akali Tá aí ó, essa é a Akali mais de perto pra vocês A Akali Projeto Ela tem todo esse efeito projeto no cabelo, nas lâminas, bem bonito Vamos começar com os controls dela né Control 1, 2, 3, 4, 5, assim vai Control 1 primeiro Eternamente comendo macarrão Control 2 Control 3 E o Control 4 dela que é a risada Vamos agora as habilidades dela então Começando com as suas lâminas aí ó Bem bonita né Sai todo o efeito projeto vermelho Área que fica em volta pra ganhar o bônus Tá bem bonito também ó Vamos pegar o bônus então Tá aí ó, com o efeito bem bonito E o ataque básico com o efeito projeto nela então também O W dela Tem um som né, uma animação muito bonita Mas não muda muito O E dela então Joga a lâmina Fica com o efeito projeto Tempo E aí aperta pra estourar E aí dá a carga Pra você poder bater E o Ultimate dela Primeiro ativo do Ultimate Muito bonito Segundo ativo do Ultimate Vamos dar o Ultimate de novo Primeiro pulo Segundo pulo Vou mostrar agora o recal dela então Aí ó, vou dar aquele zoom B dela Bem legal e bem bonito Aí o B dela Vem os drones Que escaneiam tudo E levam ela embora pra base Muito legal Agora vamos ver a animação de morte dela aí então Me matando aqui na torre Você foi executado Vamos ver então os cromas de skins da Akali Como eu não consigo ver em game Vou mostrar pra vocês uma tela onde mostra todas A gente vai vendo um por um Akali Ametista Bem legal também Akali Obsidiana Akali Olho de Gato Akali Pérola Bem bonita essa pérola aqui Akali Quartzo Rosa Rosa com amarelo né, dourado Akali Retaliação Bem legal também Akali Rubi Akali Safira Que é azul E Akali Turquesa Que está mais aqui embaixo Que é uma turquesa mesmo né Cor turquesa Agora é a vez do Warwick Galera então Que vai ganhar também aí sua versão Projeto Essa é a versão básica né Sem a É só skin Sem o chroma Vamos lá Ao CTRL 1 do Warwick Oh que lindo É um cachorrinho CTRL 2 A dança do Warwick Agora então E a sua risada Vamos as habilidades Warwick aí então agora O quezão dele Bem bonito Seu ataque básico Seu E Bem legal hein Ó Vamos usar o efeito Agora próximo do Minion E agora vamos usar o W Do Warwick também ativado né Velocidade E agora chegou a hora Do seu Ultimate Ah bem legal o Ultimate do Warwick Passar em branco Vamos mostrar agora o Recal do Warwick Parar ali de frente aqui Vou achar aí Dá Recal Agora a morte do Warwick Ele cai meio tonto assim Bem bonita também Chroma agora do Warwick Tá aí de novo Chroma Ametista Chroma Meteorito Chroma Misidiana Chroma Olho de Gato Chroma Quartzo Rosa Chroma Retaliação Bem bonito esse Retaliação Chroma Ruby Chroma Turquesa E Chroma Água Marinha Vamos lá galera Agora chegou a hora do Pyke Que vai ganhar só mais 9 skins aí A skin Projeto também é bem bonita Com todo esse efeito Projeto né Do Pyke Vamos então primeiramente Ao seu Control 1 A vida sempre cobra Control 2 Control 3 Control 4 A sua risada Vamos agora As habilidades do Pyke Começando com o seu Ataque básico Vamos ao seu Control 1 Primeiro Control Fraquinho Legal né Faz um efeito bonito né Control fraquinho Control 1 Carregado Control não né O Q O que eu tô falando Control é o Q Carregado Seu W Seu E então Agora passando Pelos adversários Nossa é muito bonito O E Tá maluco Olha isso E agora chegou a hora Do seu Ultimate Vamos embora Ao seu Recal É o Recal mais bonito Até agora hein Agora então A morte do Pyke Vamos agora ao Chroma Então do Pyke Pyke Ametista Pyke Obsidiana Pyke Pérola Pyke Quartzo Rosa Pyke Retaliação Pyke Ruby Pyke Turquesa Pyke Água Marinha Bem bonita também Ali os Chromas O Pyke Gostei bastante desse Obsidiana Como vocês viram Os Chromas são todos Praticamente parecidos né Com o mesmo tema Só que cores As mesmas cores Só que os campeões São diferentes Vamos lá galera Agora a skin da Jinx Também ganhou seu projeto aí Bem bonita Bem colorida Como tem que ser a Jinx Opa Para de dar spoiler aí Ó Dos dois lados Uma skin Tá bem caprichada Essa da Jinx hein Vamos então Ao seu Control 1 agora Sensacional Fishbones Vamos agora então Com o Control 2 Vamos a sua dança No Control 3 É a mesma dança Da skin normal né Padrão A dança não mudou Control 4 Sua risada Hora das habilidades Vamos começar primeiro Com o Ataque Básico Esse é o Ataque Básico Da Metalhadora Bem legal Ataque Básico Agora dá Fish Bonus Lança Míssel Vamos usar o Zap Agora então O seu W Nossa Muito bonito O W dela Mordidinha Flamejante O seu E Primeiro antes Sem pegar os adversários E agora jogando Nos inimigos Muito legal Vamos agora ver O seu Ultimate Nossa É um Míssel gigante Olha Bem bacana O Míssel dela E ela parece que ganha velocidade Né Aqui ó Bem legal O combo de habilidades Da Jinx Vamos agora ver O seu Recal Bem parecido com Do Ezreal Que lançou agora Na academia De batalha E agora A Jinx Morrendo Infelizmente Os chromas Da Jinx Não estão disponíveis Estão sem imagem Aqui no PBE É normal Acontece Tá galera Nem na hora do jogo Ali não dá Eles ficam sem imagem Como é um servidor de teste Ainda não está tudo completo Mas são os mesmos chromas Que vocês viram dos outros Nas cores Da Jinx Beleza Vou tentar achar uma imagem E colocar aqui pra vocês Chegamos na vez Da Irelia A Irelia tem duas skins A Projeto E a Projeto Prestígio Beleza Então vamos ver Primeiro a Projeto Normal Essa skin dela Padrão aí Como vocês podem ver Tropas foram liberadas Capa Vamos começar então Com o CTRL 1 Da Irelia aí Agora vamos ao CTRL 2 Corra ou morra Vamos ao CTRL 3 Agora vamos à risada Da Irelia Chegou a hora Das habilidades Da Irelia Começando com O seu ataque básico Aí Agora o seu Q Ah que legal Quando você acumula O fervor dela A passiva dela As lâminas Viram douradas Muito bonita Essa skin da Irelia Por enquanto Chegou a hora Do seu W Bem legal também Mais uma vez Seu E agora O atordoar Uma ali E outra aqui E agora Atordoar nos adversários Vamos aqui E outra aqui E vamos ver O seu Ultimate A habilidade que eu estou Mais ansioso Para ver aí Da Irelia Nossa senhora Muito bonita Novamente Jogando pra fora O Ultimate dela Aí você sobe Uma seta mesmo Vamos ao Recal Da Irelia Animal, animal Vamos agora então A morte Da Irelia Chegou a hora Da edição Prestígio Da skin da Irelia Muito bonita Olha, toda dourada Bem legal Vamos começar então Com seu CTRL 1 Mesmo jeito Só muda que a edição Da skin é muito mais bonita Seu CTRL 2 Bem legal também Sua dança Mesma coisa Nada mudou Somente a skin Mesmo está diferente E agora A sua risada Também Nada mudou Tudo continua Igual Vamos ver então Agora os ataques Básicos Dessa Irelia Beleza Ele muda um pouquinho Ele fica mais dourado Nos efeitos Então bem legal Vamos ao seu Q Vamos destacando a fúria O Q dela Fica diferente Nossa Que lindo Cara Fica tudo azul Com a fúria Estacada Muito bonito Vamos ao W dela Agora E agora Chegou a hora Do seu atordoar Sem ser No campeão Nossa Também é muito legal O atordoar dela E agora Atordoando o campeão E claro O seu ultimate A melhor habilidade Da Irelia Bem Nossa Ficou tudo dourado Também Com a marca dourada Bem bonita Essa skin Prestígio Da Irelia Claro Lembrando Depois de mostrar Tudo isso Que a Irelia Não tem Croma Beleza Então é isso Pessoal Esse foi mais um vídeo Espero que vocês tenham curtido Aí as novas skins Projeto A skin que eu mais curti Foi a do Pyke Achei ela muito legal As animações estão bem bacanas E também a skin da Jinx Ficou bem legal Eu sou bem AD Carry Vou usar bastante Aí a skin da Jinx Beleza Não esquece de se inscrever no canal Deixar o like Compartilhar com os amigos E claro Continuar acompanhando os outros vídeos do canal Que o canal voltou com tudo Então vou deixar dois vídeos aqui do lado E você Fica nesses vídeos aí E continua acompanhando Todo o canal E todo o conteúdo Que tá bem bacana Muito obrigado Valeu Até a próxima Fui Tchau